O que é importante a gente cuidar da nossa saúde financeira? A gente está falando de um tema que é muito pouco explorado no Brasil e que infelizmente a gente aprende normalmente na fase adulta na marra. Então é melhor a gente aprender antes e saber executar a hora que a gente precisar. Então, estamos falando de 20 a 55, 35 anos mais ou menos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que esses 35 anos de fase, que é a fase de produção de recursos financeiros, que elas sejam suficientes para a vida toda. Eu acho que isso é muito importante porque eu penso na minha família e no meu caso pessoal. Se eu tivesse obtido essas orientações aos 17, 18 anos, teria mudado o futuro de toda a família. A gente falou do primeiro passo importante, que é anotar, fazer o fluxo de receitas e despesas e aí você tentar reduzir despesas e aumentar a receita o quanto possível, tá? Gastando, consumindo melhor. Educa as pessoas, as pessoas prestam muita atenção no que é o orçamento, né? O orçamento familiar. E se você for bem equilibrado, você consegue conquistar os seus sonhos com isso. E a semana financeira traz isso para as pessoas, aproxima elas do balanço do orçamento familiar. O Rodrigo que deu a palestra foi muito preciso, muito pontual, até de colocar que a preocupação com a situação, com a contenção de despesas e com o planejamento financeiro, ele é importante não só para você ter dinheiro, mas para você ter felicidade. Tenho certeza que essas iniciativas, elas dão base para que a gente tenha um futuro bem melhor em todos os sentidos, né? Para os jovens, para que eles sejam pessoas melhores lá na frente. Eu queria muito agradecer essa oportunidade que os patrocinadores deram para a gente. É sempre muito importante, não só o apoio, mas também essa troca de aprendizado que eles têm com a gente e nós temos com eles. Ah, não dá para gerar rima essa? Nada. A gente é protagonista, a gente tem que tomar o papel de que as decisões somos nós que fazemos. Aplausos Aplausos